Agora a gente vai para o nosso quadro mitos e verdades, porque os animais domésticos são considerados parte da família. Isso faz com que a gente se preocupe bastante com eles, mas aí surgem diversas dúvidas quanto aos cuidados com os nossos animaizinhos, que são considerados os nossos melhores amigos, o melhor amigo do ser humano. Para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Santa Catarina no Ar, o veterinário Eduardo Giannini. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. A nossa produção já separou a primeira pergunta, doutor, a questão dos nossos gatinhos. Gatos têm sete vidas? Não tem, Zanotto. Isso é uma lenda, na verdade, um provérbio. Em alguns países é acreditado que... acreditado não, é... Não são sete, são nove as vidas acreditadas aos gatinhos, mas na verdade isso data de muito antigo, isso não é verídico. O gato tem sim muita agilidade, ele tem a capacidade de sair de enrascadas complicadas, mas ele só tem uma, assim como todos os seres vivos. Doutor Eduardo, agora uma questão que você falou do passado e nós tínhamos como hábito, pelo menos eu lembro isso, na casa dos meus avós, tanto cães como gatos, se alimentavam do que a gente também comia. E depois, hoje, nós temos a questão das rações. Mas os cães, por exemplo, eles devem comer apenas ração? Então, Zanotto, essa é uma discussão que há alguns anos ela ganhou muita força. O que a gente teve há uns 15, há 20 anos para cá foi uma evolução muito grande do ponto de vista nutricional. Então, as rações de boa qualidade, elas são muito equilibradas, por isso uma grande vantagem em oferecê-las. Mas o gato, o cão, ele tem condições de receber alimentos que não ração. Porém, tem que existir um equilíbrio entre aquilo que vai ser oferecido. Então, a recomendação médica, a recomendação veterinária é que, se a gente não for oferecer uma ração de boa qualidade, que seja feita uma dieta específica para o animal. Não tem mais aquela ideia de o resto da comida, o alimento temperado, o alimento com condimentos que a gente come. Já está provado, já está claro que os animais não se dão bem com esse tipo de alimento. Então, alimento específico para cão e para gato, ou ração ou comida feita para eles. O ideal é que um nutricionista, veterinário, médico veterinário, formule uma dieta caso ele não coma uma ração. Ainda na questão, então, da alimentação, se é seguro a não dar ossos para cães e gatos e, principalmente, a questão do osso de galinha, de frango. Exatamente. O osso, a gente que está no dia a dia da clínica, a gente atende muitos pacientes com problemas, com acidentes causados por ingestão de ossos. De modo geral, o osso pode parar em alguns pontos específicos do sistema gastrointestinal, desde a boca ao estômago e do estômago ao intestino. Então, não existe a recomendação do oferecimento de ração para cães e gatos, embora isso realmente seja, de muitos anos, uma coisa que seja passado como possível. A gente não recomenda essa prática. Ela pode trazer muito mais malefícios do que benefícios propriamente dito. Porque o cálcio ali presente no osso também está na ração devidamente colocada. Exatamente. Como a gente conversou anteriormente, as rações hoje em dia, todos os microelementos, eletrólitos, já está tudo muito bem balanceado dentro da ração. Então, não há uma necessidade do oferecimento. No paciente, o animal na vida natural dele, ele come ossos para justamente suprir essa necessidade. O cão e o gato que vive com a gente hoje não tem mais essa necessidade. É oferecido pela dieta que a gente dá para ele. Doutor Eduardo Janine, mito ou verdade? Os cães enxergam somente nas cores preto e branco? Isso é mito. As estruturas responsáveis por identificar a cor nos olhos dos cães, nos nossos, os cones e bastonetes, eles estão em muito menor número no olho do cão e do gato. Então, acredita-se que eles têm menos capacidade de enxergar tonalidades de cor, mas eles conseguem ver cor sim. Agora outra aqui, bem mito e verdade essa, doutor. Animais entendem o que as pessoas falam, principalmente os donos, que gostam de alugar com os animaizinhos? Pois é, isso é uma discussão até meio filosófica, né? Mas o que a gente sabe que os veterinários especialistas em comportamento hoje nos dizem é que a maneira como a gente fala e a repetição das frases que a gente usa passa a informação para o cão e não necessariamente as palavras que a gente está dizendo a ele. Então, normalmente, se você prestar atenção, a gente se posiciona ao cão, ao gato, mais ou menos sempre da mesma maneira. No momento de repreendê-los, no momento de acarinhar, e eles conseguem associar alguns comportamentos e algumas pequenas frases, mas eles não conseguem entender exatamente o que a gente fala. Ó, vou dizer para o senhor que eu tenho uma box lá em casa que eu não preciso nem falar. Quando a gente sai e fica muito tempo fora, quando volta, ela faz aquela bagunça na casa, é só chegar e olhar para ela, ela já baixa a cabecinha, o rabinho e sai. Pois é. Já sabe que fez bagunça. Exatamente. E se você pensar bem, a sua postura é sempre muito parecida, sempre. E aí ela associa essa situação e se ela fez alguma bobagem, ela certamente sabe, né? É uma danadinha. Cachorros comem grama ou mato quando estão com algum problema intestinal, é mito ou verdade, doutor? É verdade, tá? Isso principalmente relacionado com desconforto estomacal, é a maneira com que o gato, com que o cão encontra de fazer um, de forçar o vômito, de fazer um refluxo, né? Colocar o conteúdo estomacal para fora. Então ele come não só grama, eu tenho pacientes que bebem água em grande quantidade, comem alimentos que não vão ser facilmente digeridos justamente para provocar o vômito. Isso é real. Certo. Essa questão aqui de cães, eu confesso que já vi, agora gatos têm dúvida. Eles precisam também escovar os dentes? Precisam. Isso é uma... Tem que ser uma força tarefa da comunidade veterinária, que a gente tem que dar mais atenção à boca dos nossos pacientes, nossos cães e nossos gatos dentro de casa. A doença periodontal, por falta de escovação de dente, causa danos nos cães e gatos, assim como causa em seres humanos. Então, existe perigos reais, tá? Se a gente deixar os dentes muito sujos, sem limpeza adequada, que pode trazer malefícios importantes na saúde do gato e do cão. Então, o que a gente recomenda é escovação diária, tá? Tem um... Ah, mas qual é a frequência? A frequência diariamente. Se a gente pensar na saúde da boca do cão, como algo que deve ser feito, parecida com a nossa. A questão do tártaro, então, nesses animais, ele pode levar à morte? Pode levar à morte indiretamente. Por quê? O tártaro nada mais é do que placas rígidas de calcário, restos de alimento, que por baixo dele fica uma grande quantidade de bactérias. E essas bactérias podem se desprender da boca e fazer infecções em várias partes do corpo. 7h29, nós estamos aqui com o Eduardo Janine, veterinário, hoje, no nosso Mitos e Verdades. E agora, outra questão bem típica dessa época. Cães e gatos devem usar roupas no inverno? Com certeza, Zanotto. Eles precisam usar roupa, principalmente os animais de pelo curto. Tem esfriado bastante na nossa região, ou qualquer outra região fria. A gente deve manter os pacientes aquecidos, sim. É uma preocupação que deve existir. Sobre a questão dos animais perderem mais pelos agora nessa época no inverno, isso é mito ou é verdade? Então, isso é mito, Zanotto. O que a gente tem, quando a gente não tem uma doença de pele, a queda de pelo é uma coisa fisiológica. Ela acontece diariamente. Então, não existe uma evidência de maior queda nessa região do ano. A gente detecta até uma queda maior, próximo das mudanças de estação de ano, mas não tem a ver com frio, com calor. É mais nessa época do ano, das mudanças de estação. E isso não é um problema de saúde. Isso é fisiológico. Como a gente perde cabelo, como a gente perde pelo. Agora, se essa queda for um pouco mais acentuada fora do normal, de procurar um veterinário, o que está acontecendo? Com certeza. O ponto marcante para a gente procurar um veterinário são áreas sem pelo no corpo. Então, áreas de alopecia, que a gente chama, é sempre característica de uma doença. Aí precisamos de uma assistência veterinária, com certeza. Animais que ficam soltos, não precisam sair para caminhar? Então, isso a gente não entende como verdadeiro. Normalmente, os pacientes que ficam soltos, depois de... já não os filhotes. Os filhotes brincam com tudo. Sozinhos, eles se divertem. Mas os pacientes, mesmo com um quintal muito grande, vivendo em uma área externa grande, eles muitas vezes não se exercitam sozinhos. Então, eles precisam de um estímulo. Você com a sua boxer lá, se ela já é adulta, dificilmente ela vai brincar sozinha. Então, ela espera você chegar para jogar uma bolinha para ela, colocar ela na coleira. E os pacientes precisam se exercitar. Os cães precisam se exercitar, gastar energia para evitar que eles façam bobagem, que eles comam as coisas, que eles fiquem pacientes ansiosos e, às vezes, agressivos. É, lá o que ela faz, ela tumultua a vida dos outros mais velhos. É uma filha autônoma, ela não deixa ninguém parado. Doutor, valeu, Janine. Obrigado, Zanotto. Obrigado, você também. Até a próxima, doutor.